E aí, brincadeira, rapaziada, isso aí foi pegadinha do barrado, isso aí foi pegadinha do barrado, hein? Alô? É isso mesmo. Agradecemos a sua participação. Ah, e aí, como é que fica agora? Alô? Fala comigo. Não vou nem falar nada. É isso aí, é vivo. Vou fazer um cancelamento aqui, ó, 26 minutos, 27, 26 minutos e 30 segundos. Digite o DVD e telefone da sua empresa com o seu código de acesso. É isso aí, galera, mais uma ligação pra vivo aí, vamos resolver esse problema aqui, rapaziada. Desculpe, mas não entendi. Vamos tentar novamente. Fale em uma frase curta. Beleza, rapaziada, valeu, valeu, estamos no aguardo aqui. Já são nove minutos de espera aqui na vivo aqui pra gente conseguir ser atendido aqui. Beleza? Serviço de primeiro mundo aí, rapaziada. Agora mais. Alô? Ei, brincadeira, rapaziada. Brincadeira. Isso aí foi uma pegadinha, pegadinha. Pegadinha do malandro. Isso aí foi pegadinha do malandro, hein? Desligaram a música, agora vai. Aí você... Alô? Aí eu boto a música. É, mas é isso mesmo. Eu trago samba nas veias, acho que ser feliz. Estamos aí no aguardo ainda vivo, já faz 13, vai fazer 13 minutos agora. Se você tá aí comigo, eu tô aí com você também. É isso aí. Tá, avisa o setor responsável que tá ao vivo aqui na televisão aqui. Só um momento. Tudo bem. Vamos aguardar, rapaziada. É isso aí, ao vivo e a cores aqui. E até agora nada. Quinze minutinhos já, quinze minutos aí. É isso aí. Boa! Essa música é novo. Olha lá. Se liga geral que é pra sambar. Hoje o samba vai começar. Chora meu cavaco, chora. Rapaziada. É difícil demais. Vai aguentando aí. Aguenta aí. Aguenta aí que vai dar certo. Letras. Beleza? Só entrar lá. Se quiser comprar os meus cursos também. Emersonbrasda.com.br. Vídeo demos. Alô? 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 E agora? Alô? 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 Fala comigo. Alô? Selma? Difícil. Alô? Você sabia que no atendimento internet, você tem todos os serviços de forma fácil e gratuita? Ganhe tempo e acesse vivo.com.br para ter o vivo. E agora? Avaliando o contato que você fez no atendimento, suas solicitações foram atendidas. Digite 2 para sim ou 0 para não. Brincadeira, hein, gente? Estava brincando comigo, né? Então pode estar brincadeira comigo. Está de brincadeira comigo, rapaz. Estou falando. Não. Avaliando o contato que você fez no atendimento, suas solicitações foram atendidas. Digite 2 para sim ou 0 para não. Rapaz, faz 25 minutos que estou esperando aqui, rapaz. Ninguém me atendeu, não, rapaz. Eu não vi a internet. Você tem tudo o que tem de forma fácil e gratuita. Aí, ó, aí, ó. Estou ficando nervoso, né? Segue tempo e acesse vivo.com.br barra meu vivo. Utilizando uma escala de 0, 10. Onde 0 quer dizer totalmente insatisfeito. E 10, totalmente insatisfeito. Digite o número da nota correspondente ao seu grau de satisfação. É 0. É 0. Não atenderam nada. É 0. É isso mesmo. Agradecemos a sua participação. E aí, como é que fica agora? Para resolver o meu negócio aqui. Aí, está vendo? É difícil, rapaz. É difícil. Ligou, desligou agora. Desligaram. Desligaram e fico aqui. Agora eu fico aqui com cara de besta. Vai fazer o quê? E não consegui resolver o problema. É isso aí, rapaziada. Não vou nem falar nada. É isso aí, ó. Vou fazer um cancelamento aqui, ó. 26 minutos. 27 minutos. 26 minutos e 30 segundos aí. E nada. Nada. Sem comentários. Vocês comentem aí embaixo aí. Porque eu não vou comentar nada, não. Vocês comentem aí. Falou. Um abraço. E aí, ó. Obrigado.